Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quando a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba irá passar na Netflix É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história melhor eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Já deixa aí galera seu likezão, a sua inscrição e ativa o sininho É sério galera, não saia do vídeo sem ativar o sininho e se inscrever no canal do Bucky Nessa Tropanet que cresce aí a cada dia a mais A meta de visualização para esse vídeo galera é de mil visualização e de 100 likes Conto com a ajuda aí galera de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando aí a bater essa meta E lembrando a todos quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa aqui no canal Para todos vocês que tem um canal no Youtube assim como eu Independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Eu vou divulgar aqui no canal do Bucky Fique atento em todos os vídeos que eu falarei aqui no canal Porque quando eu falar ó galera próximo vídeo de divulgação Você comenta aí e eu posso estar divulgando aí o seu canal Numa divulgação em massa E na descrição galera eu vou deixar o meu Instagram Que é canal do Bucky tudo junto Toda vez que sai um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram Então galera todo mundo aí me seguindo lá no Instagram Arroba canal do Bucky tudo junto E antes de começar o vídeo galera vou mandar um salve para as pessoas comentarem aí no meu último vídeo Um salve para o Rimuros Para o Thiago Dub Para o Nicolas Minicraft Para o Gil Drey Para o Delta Zone Para o Tanjiro Edits Para Maria Eduardo Para o Gabriel BR Para a Amanda Beatriz Martins Para o Matheus Rodrigues Pires Para o NTL Reviews Para o Renato Ramos E a última aí Isabela Silva Um salve Um abraço do Bucky para todos vocês Falando todas essas coisas galera Bora começar Bom galera como sabemos aí Nesse domingo aí No dia 12 de dezembro Será lançado o segundo episódio Da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Com o arco do distrito do entretenimento Foi lançado aí Esse arco No dia 5 de dezembro É isso mesmo No momento aí Temos só Legendado E duas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui no canal E eu não estou conseguindo responder vocês Mas eu fiz as minhas pesquisas Que é A primeira Quando vai lançar na Netflix E a segunda Quando lançar na Netflix Vai lançar dublado No caso aí Essas duas perguntas Dá para fazer em uma só Quando vai lançar na Netflix Dublado Bom galera Como todos nós sabemos aí A primeira temporada de Kimetsu no Yaiba Na Netflix Ela lançou aí No dia 1º de abril Eu trouxe aqui no canal Pessoal até achou que era mentira minha 1º de abril aí Por ser o dia da mentira O pessoal fica até zoando o canal aqui Falando até Coisas alheias Besteira Até mesmo me insultando Falando Não Ele só está falando besteira Mas galera Ela lançou aí 1º de abril Kimetsu no Yaiba A primeira temporada Na Netflix E tanto que em uma semana Ela ficou nos top 10 Muito facilmente Aqui no canal Várias pessoas Que viram na Netflix Acharam o meu canal Por causa da pesquisa De Kimetsu no Yaiba Foi assim que muitas pessoas Também conheceu O canal do Bucky Tem até hoje galera Disponível a primeira temporada De Kimetsu no Yaiba Dublado Na Netflix Mas a grande questão é Quando lançará A segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Na Netflix Galera Primeiramente Eles não vão trazer O arco do distrito Do entretenimento Ele tem que trazer O arco do trem infinito Para não ficar uma salada Como ficou Nanatsu no Taizai Então no caso Eles tem que trazer aí O arco do trem infinito Primeiro Aí fica a questão Eles tem que trazer O filme do trem infinito Ou o arco do trem infinito Que é o primeiro splitcore Da segunda temporada Galera As informações que eu betive aí No Yaiba Dos Estados Unidos É Que a Netflix Pretende trazer Primeiramente O arco do trem infinito É isso mesmo Eles não vão transmitir o filme Para não dar aí Essa cagada Que nem deu aí Em Nanatsu no Taizai Na Netflix Então primeiro Eles vão estar aí Mostrando pra gente O arco do trem infinito Pelas minhas contas galera E também por essa pesquisa Que eu fiz no Yaiba Dos Estados Unidos É que está previsto Está aí Para Fevereiro de 2022 Mais exatamente Em torno de 27 de Fevereiro Então fica entre Final de Fevereiro E começo de Março Porque o que acontece Buck Por que é assim Tão rápido Como todos nós sabemos A única parte Que não foi dublada Do arco do trem infinito Foi o primeiro episódio Que foi aí Um extra Para todos nós Do episódio 2 Ao episódio 7 Ele foi aí Totalmente dublado Que daí Pra tirar É a dublagem Do filme E colocar aí No arco do trem infinito Então ele só teria Um trabalho Para estar dublando Aí o primeiro episódio E com isso Dar andamento aí No arco do distrito Do entretenimento E também aí Pelas minhas contas Galera Baseando aí Nos lançamentos Anteriores da Netflix Em relação aos animes Fica em torno de abril Fica em torno de abril E maio Para ele estar lançando Aí o arco Do distrito do entretenimento É isso mesmo Mais preciso aí A partir de 24 de abril E começo de maio A gente pode até Se basear aí Pela primeira temporada Que foi passada Na Netflix aí Esse ano De 2021 No primeiro de abril No dia primeiro de abril Também se baseando aí Nessa ocasião Então assim galera Só para resumir Para vocês Em fevereiro aí Eles estão liberando Eles vão estar liberando O arco do trem infinito Na Netflix Dublado Em abril aí Começa o arco Do distrito do entretenimento Dublado Que também aí Vamos ter Apenas 11 episódios Com esse arco Maravilhoso Que pelas minhas contas Galera Isso é certeza mesmo O arco do distrito Do entretenimento Ele vai terminar Em fevereiro Então assim No caso Dois meses depois Vamos ter aí A dublagem Porque no caso Eles já estariam Trabalhando aí Na dublagem A partir de dezembro E janeiro Mas vamos se basear nisso Galera Em fevereiro O arco aí Do trem infinito Dublado na Netflix Em abril aí O arco do distrito Do entretenimento Dublado na Netflix Galera Quando eu tiver O dia exato A data exata Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer Num canal Aqui para vocês Assim como eu trouxe Da primeira temporada Que foi lançada Dia 1º de abril Eu fui muito Caçoado aí Com isso Mas as pessoas Que já são antigas Aqui no canal Confiam na minha palavra Confiam nas minhas pesquisas E aí Sempre saem felizes Com todas as notícias Aqui no canal Do Bucky E se você gostou Deixa seu like O seu comentário E compartilha Galera Esse vídeo Com todos os seus amigos Beleza? Falando tudo isso Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau, tchau